Olá pessoal, aqui é o Antony e hoje eu tô gravando mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu tô aqui no Minecraft, né? Bom, dessa vez eu vou começar aqui uma nova série, né, que é o Antony Land, né, uma nova série aí do canal de Minecraft, né, já tive essa série umas três vezes mais ou menos aí, só que, né, eu perdi os meus canais, então, né, não sei o que, espero não perder isso, então eu não consegui ir com essa série aqui nesse canal, né, mas antes, já se inscreve aí no canal, tá, deixa o like pra não estar chegando em inscritos, também me segue lá no Instagram que vai estar na descrição do vídeo e se inscreve aí nos outros canais que também vai estar na descrição do vídeo, fechou? Bom, vamos lá, vou colocar o nome aqui, né, pra não se afere o Antony e já voltar aí, fechou? Prontinho, já coloquei aqui o nome do Antony, um padrão de jogo sobrevivência, dificuldade normal, iniciar nada, não mostrar coordenadas, sim, não vou ter seed específica, eu vou ativar shitsu, galera, mas é só pra conversar aqui, manter o inventário, que eu corto de manter o inventário, né, mas é só isso aí pro mesmo, tá? Bom, vamos prosseguir aqui, então, já vai criar um mapa aqui, né, todo, e bom, nessa série vai ter muitos episódios, pretendo passar a quantidade de episódios que eu já gravei, de o Antony em geral nos meus outros canais, em um eu gravei, sem minha canata, 50 episódios, em um eu gravei 30 e pouco, enfim, nesse aqui eu pretendo gravar mais de 100, passar até o Vinicius 13, tô brincando, mas enfim, eu pretendo gravar aí bastante vídeo, né, então já comenta aí embaixo aí uma ideia que eu possa estar aí fazendo aqui, deixa eu... Bom, vou estar jogando pelo Minecraft, eu tenho... Vou estar jogando pelo celular, eu tenho um mobilador, mas eu não vou estar usando, tá? Eu vou estar jogando meio pelo celular mesmo, por enquanto, até porque eu não tenho nenhuma coisa aqui pra colocar o mobilador, por enquanto, que minha mesinha tá ocupada, opa! Ok, nós temos meu bioma de mesa, ó, já dá pra vocês ver o meu rostinho aí, ó, mas aí, ó, então meu bioma de mesa, não foi planejado, sim, de totalmente aleatório, vou tentar gritar na tela do celular, sem fazer barulho, porque eu já vi, eu já assisti alguns vídeos meus, jogando Minecraft, sem estar no mobilador, hein, foi muito ruim, tá indo, perfil não, hein, vídeo aqui. Primeira pessoa, vamos lá, espera achar árvores, né, vamos lá, ver se eu acho, Arvore por aqui, eu não tenho um deserto ali, Vixi, aqui não tem muita coisa, não tem pedra aqui, mas, preciso de árvore, tem esses gravetos aí no meio do mato, mas, não adianta muita coisa, não, preciso de duas coisas, árvore e cama, tá, Árvore eu encontrei aqui, ó, agora preciso da cama pra passar a noite, né, porque eu não, não quero passar a noite no velento, não, Então, vamos lá, então, tem uma arvorezinha aqui, vou coletar ela, sem perda de tempo, vamos embora, coletar ela aqui, espero que não faça barulhinho, né, o meu vídeo, porque, quando eu gravo o Minecraft, não é, os mais, os vídeos mais ruins, o meu, é de Minecraft, né, então, espero que não fique ruim, tá, vamos lá, eu peguei aqui, os seis madeiros, dá pra fazer alguns, eu costoquei, crafting table, alguns sticks, oito, e vou fazer um machado, eu acho, não é, na verdade, uma picareta, né, uma picareta já dá pra, já dá pra fazer bastante coisa, porque aqui, ó, eu pego pedra, já faço minhas ferramentas de pedra, galera, ó, um, dois, três, já é o suficiente, mas, vou pegar mais, ó, vou pegar mais pedra aqui, que é, é, tecnicamente, o principal no começo, né, mas, espero achar bastante diamante, porque na outra série, eu nem achava diamante, ela é muito rara, achar diamante, então, espero achar aqui, né, bom, deixa eu ver aqui, eu peguei aqui, algumas pedras, não dá pra fazer algumas coisas, vou pegar essas sepens aqui, que a gente pode precisar do esposo, eu vou fazer uma picareta de pedra, se eu não achar cama, então, eu já vou fazer uma espada de pedra, vou deixar essa picareta aqui, vou fazer um machado de pedra, eu acho que, eu acho que vai ser necessário, uma flor na areia que dá pra fazer, dá, fechou, então, né, já temos aí algumas coisas boas, para sobreviver, né, no caso, ainda falta comida, né, então, vamos lá atrás de comida, ainda não sei onde pode se encontrar, no deserto barra bioma de mesa, bom, no fundo do mar, né, só com água, que dá pra fazer, deixa eu ver aqui, ah, eu pensei que o vídeo tava pausado, mas foi, fiz e pediu, nossa, já tem lá pra salvinha aqui, tá, esses moros aqui, eu vou usar pra minerar, é, usar pra minerar as pedras, né, cana de açúcar, isso é, tecnicamente bom, no seu volume, vamos, pegar aqui, vou picar bastante, porque eu não sei se eu vou, não sei onde eu vou morar, então, eu posso cair fora, então, já vou levar aí bastante, cana de açúcar, não importa, tá bom, vamos até mais um tanto pra cá, pena que cana de açúcar, não dá pra comer aqui no Minecraft, não, não, peguei aqui, tem alguma, será que tem alga, não, alga tem, né, mas será, tem peixe, você acha que eu, vou ter que matar os peixes aqui, porque, vai ser minha única opção de alimento, vai ser os peixes, eu não quero matar eles, troca, eu vou tentar dar uma andada aí, por aí, galera, talvez eu acho alguma coisa, mas, eu não quero perder, esse bioma, porque esse bioma aqui é bom, né, bom, é, galera, já está iniciado aí, a nossa série, nós, vamos descobrindo aí, né, esse grande problema, comida, e aonde nós vai passar a noite, olha só, olha só, já achei uma, 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 boa, né, tem alguns minérios ali, tem um minério ali de ouro, tem carvão, aí, eu não vou falar agora não, tá, esse bioma está meio pegado ali, um lugar bom para nós ficarmos aqui, eu queria achar uma, um lugar bom, galera, um lugar bom para nós ficarmos, mas, você vê o que, né, nós temos aqui, a única coisa que eu espero mesmo é achar um lugar bom e sobreviver com comida, né, achar comida logo, achar uma cama para passar a noite, um lugar bom para começar a construir a nossa cidade, né, a nossa vida, né, galera, mas, enfim, esse aí foi o primeiro episódio, tá, da nossa série, vai ter muito, muito mais, porém, nós estamos aqui e não tem nada para comer aqui, o primeiro episódio, galera, imagina o resto da série, o resto da série não vai se dar bem, não vai se dar bem, é só o primeiro episódio, primeiros, é, é assim mesmo, né, é meio, perdido, não tem muito o que fazer, né, nós só precisa mais de comida, melhor do que, do que cama, né, nós está aí, em volta de, deserto, e o bioma de mesa, bom, então, tem uma visão aqui, para lá, eu acho que nós consegue sair, desse bioma, já, da cá, aqui, olha só, tem um pouco de grama, areia, acho que daqui nós consegue sair daqui, desse lugar, espero que sim, vamos, só dar uma olhada aqui, olha só, como, como que eu estou, já, aqui, aqui, eu já saiu do bioma de mesa, e está no lugar, tecnicamente bom, já tem bastante pedra ali, para nós poder minerar, já estou, já estou andando até devagar, já, né, de fome, mas, espero encontrar aí, comida, né, tem umas pedras aqui, que dá para minerar, cascalho, mas, com muita mesmo, não tem, né, mas, galera, esse foi o primeiro episódio, aí, da nossa série, tá, a gente vai olhar para onde, e, vai ter muito mais, episódios aí, tá, então, fiquem atentos, mas, esse foi o vídeo, tá, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, vou, fui, fui, tchau, tchau, tchau,